O poder das mãos. Eu coloco aqui essa imagem do homúnculo pra vocês, tá? É uma imagem clássica da neurologia, da neurociência, dentro da medicina, dentro da neurociência, da psicologia. Por que esse homúnculo é tão desproporcional assim? Ele representa o tamanho das áreas do cérebro que são responsáveis por inervações, principalmente motoras, de cada parte do corpo. Então perceba que apesar do cérebro ser desse tamanho, a maior parte dele é responsável por mãos e face, certo? O restante do corpo, apesar de ser maior em volume, espaço físico, a maior parte do cérebro é especificada pra tomar conta das decisões da mão e da face, porque são movimentos mais finos, mais específicos e mais complexos. Então, da mesma forma, o nosso cérebro tende a observar inconscientemente mais mão e face. Por isso, tão importante saber onde você coloca a mão e saber o que você faz com a face. Então é importante você saber e também você vai perceber que inconscientemente você repara também mais o que você pensa na mão e na face das outras pessoas do que no restante do corpo, certo? Então a primeira dica é mãos em cima da mesa. Perceba a diferença aqui. Se eu estiver em uma reunião, eu estou em uma reunião assim. Aí a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora perceba a diferença se eu fizer isso. Parece mais confiável ou não? O que eles dizem é que inconscientemente, quando a gente está com a mão pra baixo sem estar à vista, tá? Uma mão escondida, seja sentada em cima dela, seja cruzada ou seja pra baixo da mesa, dá-se a impressão de que você está guardando alguma coisa inconscientemente no nosso cérebro. Mais uma vez, instintivo, no sentido de defesa, pode pensar até que você tem uma arma apontada pra ele embaixo da mesa e isso gera uma desconfiança, não passa a mesma confiança. Então você tem que evitar o quê? Evitar a mão no bolso. Aí se você for usar a mão no bolso, a gente vai explicar um pouco melhor depois, que tem as técnicas certas, por exemplo, tentar deixar o dedão pra fora, evitar braços cruzados, evitar sentar na mão e todas essas outras coisas que a gente colocou aqui pra vocês. Mais uma curiosidade, um estudo que fizeram com juízes, tá? Então você pensa, juiz é uma pessoa extremamente esclarecida, extremamente racional, talvez uma das profissões que tem que ser mais racionais do que emocionais dentro da humanidade inteira. Fizeram um estudo com juízes e perceberam que, estudo enorme, que os juízes tendem a desconfiar mais e julgar pior os réus, isso nos Estados Unidos, né? Que estão com a mão pra baixo na hora do seu julgamento, tá? E os réus que colocam a mão em cima e deixam sua mão à vista, eles tendem a desconfiar menos, a acreditar mais e dar penas mais leves. Pra vocês terem uma ideia, mais uma vez, da importância disso, uma coisa assim bizarra que não deveria acontecer, mas foi percebido isso em estudo científico. O aperto de mãos, mais uma vez, já foi comprovado em estudos científicos que quem sabe fazer um aperto de mão certo tende a fechar muito mais negócios, seja numa venda, numa captação de investimento, ou seja, no que for, você tá numa reunião de liderança, você querendo que o seu liderado tome uma atitude que você tá querendo colocar, do que quem coloca, aperta a mão do lado errado. Fizeram um teste, as pessoas apertando a mão da forma certa no início da reunião e apertando a mão da forma errada, tem de alterar o resultado sim. Então a primeira coisa é a força do aperto de mão. Tem que ser uma força firme, com confiança, tá? De médio a forte. Não pode ser fraco com essa imagem de jeito nenhum, isso transmite muita fraqueza, mas também não precisa quebrar a mão da outra pessoa também, porque isso é rude, não é educado. Mas tem que ser firme, certo? Demonstrando segurança. O movimento, também a velocidade e o tempo, tem que ser médio, não pode ser nem rápido, nem coloca e tira, mas também não pode ficar também 3 horas sacudindo a mão da pessoa. Então tem que ter uma velocidade média, nem rápido, nem devagar demais, uma velocidade média, um tempo médio. E a dica é, número de movimentos, de 2 a 3. Pegou na mão, 1, 2, tirou. Ou então pegou na mão, 1, 2, 3, tirou a mão. Pronto, firme e acabou. Isso já vai te ajudar muito a ter um aperto de mão firme, tá? Outra dica aqui também, é que as mãos têm que estar secas. Eu sei que tem gente que tem problema de hiperhidrose, sei muito bem disso, tá? É normal, não é normal, mas é comum, certo? Mas entenda que isso faz diferença também. Se você tem, anda com uma toalhinha no bolso, não tem problema. Antes de entrar na reunião, enxuga a mão, tenha um pouquinho de cuidado com isso, tá? Eu sei que é uma coisa incômoda, você deve sentir incômodo com isso, mas vale a atenção, principalmente em reuniões de negócio. Logo antes de ter a reunião, você enxuga a sua mão, pega na mão da pessoa, né? E depois continua com a reunião normal. Se chegar a suar, pode enxugar de novo, não tem problema. Mas a mão tem que estar seca na hora de pegar, fazer o aperto de mão. E por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto